Fala galera, o Mike Mano aqui com vocês para mais um vídeo, eu vim trazer e fazer um review e também vamos brincar com esse produtinho aqui, que é um jogo da memória em luzes, né galera, muito legal, na hora que eu bati o olho e falei, tem que levar, tem que gravar e mostrar para vocês, tá? Então aqui, jogo da memória, vocês podem ver, observe as luzes, memorize as cores, repita o padrão e ganha, é exatamente o que está escrito aqui, um jogo bem simples, bem simples de se jogar, você vai apertar, acredito eu aqui, mas a gente vai jogando aqui, vou estar mostrando para você na prática como funciona esse produtinho aqui, Então se você quer saber tudo, se você quer ver, fica até o final do vídeo, para você não perder nada, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para dar aquela força para a gente, beleza? Bora lá! Então galera, olha só, o que que vem aqui, nesse trinquedinho, nessa caixinha, está abrindo aqui? Olha só, aqui o nosso, o nosso brinquedinho, então galera, olha só, ele já vem aqui, aparentemente já com bateria, né? Porque tem esse lacrezinho aqui, e quando tem esse lacrezinho aqui, a gente puxa, exatamente, então você não precisa se preocupar com pilha, tá? Porque ele já é a bateria, beleza? Só que não é recarregado, acredito eu, então você vai ter que aí, depois que ele descarregar, você vai ter que colocar aí a pilha novamente para você estar utilizando, beleza? Então aqui galera, olha só, vocês podem ver, ele funciona dessa forma, vamos lá, aqui tem um botão aqui do, parece um volume, e o outro botão aqui, ó, mesmo isso eu acho, ó, vermelho, ó, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que, eu acho que eu acertei tudo, né? Então galera, basicamente isso, não, errei, perdi, então vocês podem ver que ele vai aumentando ali, o nível de dificuldade, né? Conforme você vai acertando, ele vai aumentando o nível de dificuldade, muito legal mesmo aí, um ótimo passatempo, um ótimo produtinho para você estar brincando com as crianças, as crianças estão se divertindo e também estar ali exercitando a mente, né? Porque jogo da memória é muito bom sempre, foi muito recomendado para você estar ali ativando a memória e um ótimo brinquedo, tá galera? Então, fica aí para você, você vai estar encontrando esse brinquedinho aí no mercado aí na faixa de 120, 150 reais, tá? Eu acho que vale muito a pena, né? Devido aí ser um ótimo passatempo e um ótimo brinquedo, tá galera? Então, isso foi mais um vídeo para vocês, espero que tenham gostado, tá? E não esquece de ir no canal e deixar aquele like para dar aquela força para a gente, beleza?